Atenção, emissoras autorizadas a retransmitir o rádio Notícias Verdes Maris, para o top de 5 segundos. Rádio Válido Salgado de Labras da Mangabeira. Rádio Irapuru de Morada Nova. Rádio Sertão Central de Senador Pompeu. Rádio Princesa do Norte de Morrinho. Rádio Pou Esperança de Baco. Rádio Verdes Maris AM. Seis horas e trinta e um minutos confirmando seis horas e trinta e um minutos comércio não vai negociar com devedores. Será implanta barreiras para evitar doenças. Quartas de final do Brasileiro começam com muitos gols. Câmara vai gastar mais de um milhão com viagens dos deputados. CXLH 589. Verdes Maris AM. Informação nacional, esportiva, internacional, política e local. Rádio Notícias Verdes Maris. É cada vez bom.